Deu a louca aqui na Catula Móveis, o mês de abril é pra liquidar todo o estoque. Veja só, esse estofado aqui, fala um pouquinho pra gente, Gerardo, olha que bacana. Olha, 3 em 2 lugares, ele tá num sintético, preço normal dele na faixa de R$ 2,800, vamos arrebentar. Por quanto? R$ 1.799 no preço à vista, 3 em 2 lugares. Tá. Olha, essa mesa de centro... E essa mesinha de centro aqui eu tava vendo, ó, ela tá aqui por R$ 705. R$ 550, R$ 550. Perfeito, ó, mesinha de centro espelhado. Esse daqui do lado é um rack? Esse é um rack, preço do rack. Já com o painel, R$ 650 as duas peças, preço à vista. Excelente, e aquele outro estofado ali do lado? Olha, esse estofado, ele tá em 2 lugares retráteis, almofada de encosto solta, preço imperdível, R$ 999 no preço à vista. Última peça. Última peça, corre aqui pra Manoel Ribas, número? 412 Santa Felicidade, 3335-4695. E abre no domingo e feriado também, corre pra Catula. Às 11 às 18 horas.